O ministro da saúde, Nelson Teixe, disse que o governo federal prepara diretrizes para reduzir o isolamento social no Brasil. Aqui em Minas, algumas orientações nesse sentido já estão sendo repassadas pelo governo do estado, como você viu na nossa entrevista coletiva e também no início da nossa edição. O que mais se espera é esse achatamento e se comemora o achatamento da curva nesse momento. Mas afinal de contas, o que tudo isso significa? Entenda melhor com o Rude Soares. Oi Luciano, uma boa tarde para você e para quem assiste ao Jornal Minas, primeira edição. Várias cidades brasileiras começam a flexibilizar as regras do isolamento social. Municípios da grande BH já estão reabrindo o comércio com regras de distanciamento entre as pessoas, uso de máscaras e limitações de passageiros no transporte coletivo. Essa mudança na orientação ocorre diante das novas análises dos dados disponíveis para estados e municípios com relação às infecções pelo novo coronavírus. O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse que dentro de uma semana o ministério deverá apresentar diretrizes para o afrouxamento das regras. Não tem fórmula mágica. E quase sempre as soluções não são boas ou ruins, elas são bem usadas ou mal usadas. Então o que a gente tem que fazer é saber usar com sabedoria o que a gente tem na mão. Vou dar um exemplo para vocês. A gente fala em teste em massa. Não tem teste em massa. Se vocês imaginarem a Coreia do Sul, que é uma referência, eles fizeram 11 mil testes por milhão de pessoas. Isso não é teste da população, isso não é teste em massa. O que você tem que fazer quando você usa o teste é mapear a população de tal forma, isso está sendo feito já, isso já está acontecendo, para que a tua amostra reflita a população. A Itália, por exemplo, ela fez 25 mil testes por milhão, mais do dobro da Coreia. E a Itália foi aquele desastre. Aqui em Minas, a proposta do governo do Estado para a reabertura do comércio de forma gradual com a classificação do risco de contágio vai usar critérios econômicos, sociais e de saúde. Um destes é a curva de contágio, que mais uma vez foi achatada aqui no Estado. Hoje nós temos uma nova curva que projeta um pico de casos para o dia 3 de junho, ou seja, já um pouco mais à frente do que seria no dia 23 de maio, e também com um quantitativo de casos esperados, em torno de 3.583 casos, diferente daqueles 4.290 que estavam sendo programados. Ou seja, isso mostra que nós, no Estado de Minas Gerais, estamos efetivamente conseguindo alongar um pouco a curva e projetá-la mais no tempo. E parece estranho quando a gente fala que adiar o contágio é uma coisa boa, né? Se cerca de 70% da população será infectada pelo coronavírus, por que não pegar logo a doença para a vida voltar ao normal? Mas o que ocorre é que quando a gente dilui o número de casos ao longo do tempo, o que a gente chama aí de achatar a curva, não acontece a sobrecarga do sistema de saúde tão perigosa. Além disso, o infectologista de Seu Greco, que também é professor e presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, explica que esse achatamento da curva possibilita mais tempo para desenvolver os medicamentos contra a doença. Tem muito medicamento em teste. A ONS está testando quatro medicamentos, a UFMG participa desse programa. Quanto mais tempo levar para dar esse espalhamento, mais tempo você vai ter certeza que pode ser que algum desses medicamentos possa fazer efeito. Nós já sabemos em algumas situações que, depois de algum tempo, as pessoas podem ficar mais resistentes, pode ser que o vírus que sobreviva se adapte melhor, mas nesse momento, lembrar que ninguém teve contato com esse vírus antes. Então, o risco é grande. A importância de ficar em casa, achatar essa curva. E para terminar por hoje, um registro temporal desta epidemia pelo mundo. Há três meses, a China iniciava o processo de quarentena de cidades inteiras para conter o avanço do coronavírus por lá. Desde então, a Covid-19 já matou mais de 184 mil pessoas em todo o mundo. Eu volto com você aí no estúdio, Luciano.